Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Inácio, bem-vindo ao canal Como Desenhar Desenhos Fáceis. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como desenhar o Pikachu. É isso aí galera, é muito fácil e bem simples de fazer. Você que gosta de Pokémon, que gosta de Pikachu, já pega o seu material e vem desenhar esse Pikachu fofinho, Kawaii, beleza? Com calma, com paciência, você vai conseguir. E aí outra coisa galera, não sei se vocês notaram, mas agora eu estou desenhando em cima de uma espécie de prancheta, que na verdade é um quadro decorativo e eu estou utilizando pra dar um suporte pra me desenhar em cima. Porque esse material que eu estava desenhando, que eu desenhava em cima, é um EVA, esse material vermelho. E às vezes acabava que furava o desenho, ou fundava, ou os traços ficavam todos. E aí essa aqui é a prancheta que eu estou utilizando, sempre pra dar esse suporte embaixo, esse apoio. E aí às vezes, ainda estou me adaptando, mas é isso mesmo. Se você gostou também da minha prancheta, já comenta aí, ou deixa seu like, comentário. E não se inscreve de se inscrever galera, não se esqueça de se inscrever viu? Valeu, valeu, um abraço, sem enrolação, tchau, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.